Em conformidade com a Lei Distrital 3.669, 2005, cria a carreira de atividades penitenciárias e respectivos cargos no quadro de pessoal do Distrito Federal, é correto afirmar que padrão é a posição do servidor no escalonamento vertical na mesma classe da carreira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 4º, padrão, a posição do servidor no escalonamento horizontal na mesma classe da carreira.